Estou todo mundo na fila da consulta Se todo mundo pedalasse, não ia ficar todo mundo zoado Ah, mas não é só pedalar, meu irmão É sim, ia ajudar, atividade física Mas tem que fazer algum esporte que eu falava pra você Que você movimenta um ciclista É Mas eu sempre quis ser ciclista, sabia? É Porque antes que eu era fazer atletismo Eu já queria fazer ciclista Mas eu não tinha condições de ter uma bike boa É É isso aí, estou fechando um ano de bike, hein, mano Poxa, você é louco? Já tenho um ano de bike, já tenho Tem mais, tem mais Não, mano, eu comprei essa bike aqui Em março, mano, no meu aniversário E não pedalava? É, já pedala, já faz uns pedalzinhos já, né Ou será que já faz dois anos já? Acho que faz dois já, né Sabe por quê? Vou falar pra vocês Bom dia, meu pessoal Bom dia Na bike farmácia Obrigado Vou falar pra vocês, sabe o que é que faz? A primeira parcela da bicicleta, ela ficou feita com o Bruno lá Eu fiz em dez meses, caralho É, então foi isso aí, mano Já faz um ano, cara É, é isso mesmo Já paguei ela Já Ficou pra essa aqui, ó Ah, então já vai pra dois anos Essa daqui eu tô pra Pra sexta prestação de dez, tá? É, é isso mesmo Tá louco? É dois anos Vai fechar dois anos, ó É isso Vou sair, hein É coisa Kai Tchau